Eu já posso sentir Deus aqui nesse lugar, eu já posso sentir a presença dele aqui, desde quando eu coloquei o pé aqui nesse lugar, eu posso sentir a presença. Oh Jesus, tu és maravilhoso Pai, eu quero somente te louvar Senhor, por tudo que tu és Pai, nós não temos nada Senhor para te oferecer, anuncia a nossa adoração Paisinho, aqui está o teu povo Senhor, aqui está a tua igreja Pai, onde te adora, te exalta Senhor, aqui está cada um que entrou com o coração quebrantado diante da tua presença Pai, que o Senhor já possa visitar a cada vida que aqui está nesta noite Senhor, porque o Senhor preparou este dia para que nós estivéssemos aqui para te adorar Senhor, e nós não saímos da nossa casa, não foi em vão, porque eu já posso sentir a tua presença neste lugar, assim como a tua palavra diz, aonde tem um ou dois ou mais reunidos no teu nome, o Senhor se faz presente Pai, e o Senhor conhece os teus filhos, o Senhor conhece os teus filhos Pai, que aqui estão neste lugar Senhor, que a tua presença habita na vida de cada um Pai, que a tua presença vai com eles Senhor, guarda Pai, visita, abençoa, cura Pai, entra com providência Senhor na causa Pai, aquilo que o teu filho não pode fazer, o Senhor pode fazer, aquilo que o teu filho não pode alcançar, o Senhor pode ir por eles Senhor, que o Senhor possa abrir porta onde não tem porta, abre as janelas do céu Pai, sobre a vida dos teus filhos, do teu servo Pai, que o Senhor possa abençoar o teu ministério, que o Senhor possa abençoar a tua casa, o Senhor possa abençoar a família, o lar, os sonhos, os projetos Pai, é o que eu te peço Senhor, não porque merecemos, mas é pela graça que nos foi dada Senhor, pelo amor na cruz que o Senhor entregou para que nós hoje estivéssemos aqui Senhor, e eu quero somente te adorar Pai, e eu quero te agradecer, e dizer muito obrigado pela tua fidelidade Jesus, Jesus, oh Senhor, aleluia, aleluia, oh Jesus, primeiramente boa noite a todos, meu nome é Juan, jogador do Orlando City, para muitos, aqui poucos possam me conhecer, mas hoje eu estou aqui conhecendo um povo lindo, uma família linda, onde a gente faz parte do mesmo ministério lá em Orlando, da Igreja Batista Atitude de Orlando, e eu quero agradecer primeiramente a Deus pelo privilégio e oportunidade de estar aqui hoje, agradecer ao Léo pelo convite, agradecer a Débora, que foi praticamente a intermediária, que ajeitou todo o meio de campo para a gente estar aqui hoje, e eu estou muito feliz, eu me encontro muito alegre com o coração de felicidade, transbordando alegria, porque a gente passa por tantas coisas, a gente passa por tantos momentos, mas só a graça, só a bondade de Deus nos sustenta para que hoje eu e vocês estivéssemos aqui, e Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido e nos trouxe aqui nesta noite, porque eu creio que o Senhor já está fazendo, já está falando através dos louvores, e eu sei que Ele vai continuar falando através da Palavra, porque a Palavra é vida, verdade, a Palavra cura, a Palavra salva, a Palavra restaura, e que nesta noite nós possamos ficar ligados e abrir o nosso coração diante da presença de Deus, porque eu creio que Ele tem grandes coisas para fazer no nosso meio, amém? Assim como eu disse, nós fazemos parte do Ministério de Orlando, da Igreja Batista Atitude, onde o nosso pastor Sali é o nosso pastorzão lá, e hoje nós estamos conhecendo a nossa mãe, que é a casa aqui da Igreja Atitude, da Barra da Tijuca, primeira vez nós estamos aqui, nós conhecemos algumas partes desse complexo, e ficamos impactados por tudo que Deus tem feito aqui neste lugar, poder conhecer uma igreja que a gente não imaginava o tamanho, a grandeza, e isso é gratificante ver como Deus tem feito, o que Deus tem feito aqui neste lugar. E esses dias, até ontem, eu estava pensando algo no meu coração, e estava falando com Deus, eu falei, aqui no Brasil tem algo diferente, aqui tem um avivamento diferente, porque quando nós estamos nos lugares, a gente vai nas igrejas, a gente vê um mover sobrenatural diferente, e eu dizendo para Deus, Senhor, o Senhor tem algo especial aqui neste lugar, eu sei que o Senhor quer levantar homens e mulheres, aqueles que estão dispostos, com o coração quebrantado, a te servir, a levar a palavra, a viver pela palavra, porque o Senhor quer levantar eu e você para alcançar vidas, alcançar famílias, porque a palavra precisa ser pregada, e é através da minha e da sua vida, que nós possamos nos disponibilizar e deixar que o Senhor faça. Assim como eu sempre dizia, eu era muito tímido, ainda sou, mas aqui está minha esposa, uma mulher, aonde é minha incentivadora, uma mulher que sempre me apoia, e sempre está me dizendo, você precisa falar, você precisa pregar, você quer, esse é o seu desejo, então vai, e eu dizia para ela, eu falava, mas eu tenho vergonha de ir na câmera, eu sou tímido, eu não quero falar, ela, mas você tem esse desejo no coração, você precisa falar, porque muitas das vezes nós paramos e dizemos, eu não consigo, eu não sei, como é que eu vou falar, mas quando nós dizemos, eu estou disposto, eu me disponibilizo, eu abro meu coração, Senhor, faça a tua vontade, o Senhor faz. Só basta eu e você dizer, Senhor, faça, o teu servo está aqui preparado, o Senhor pode fazer, que eu diminua, o Senhor cresça, mas que o Senhor faça a tua vontade, Ele vai fazer. E assim eu tenho me soltado, assim eu tenho ido, pregado o Evangelho, assim como diz lá em Marco, ire por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, e eu tenho sentido isso no meu coração, isso queima, essa chama arde dentro de mim, para poder levar o Evangelho aonde eu chegar, aonde eu estar, aonde Deus me colocar, eu quero falar desse amor, eu quero falar do que Deus tem feito na minha vida, e hoje eu estou tendo a oportunidade de estar aqui, conhecendo mais um povo, mais uma família, e contar um pouco do que Deus tem feito na minha vida, amém? E hoje eu passei o dia todo em casa, eu levantei, agradeci a Deus, eu não comi, eu falei, só vou almoçar, então eu almocei, e depois eu fiquei no quarto conversando com Deus, falando com Deus, eu falei, não pode ser só apenas um testemunho, não pode ser só apenas falar o que o Senhor tem feito, como é que foi a minha trajetória, mas eu quero uma palavra, Senhor, eu quero falar algo que o Senhor põe através da minha vida, no meu coração, para que eu possa falar para o teu povo, e o Senhor falando comigo, e eu ali falando com o Senhor, e me veio uma história, onde nós sabemos que é uma história muito conhecida, para mim uma das histórias mais bonitas da palavra, que é a história de José, aonde José tem um sonho, e a gente sabe todo o processo, aonde a história vai acontecer, o que vai acontecer com José, e a gente pode ver, de Gênesis 37 a Gênesis 41, todo o processo da história de José, e na minha e na sua vida, nós temos um processo a percorrer, nós temos um caminho a percorrer, mas muitas das vezes as pessoas olham para o Juan hoje, jogador do Orlando City, as pessoas só olham o resultado, mas por trás do resultado do Juan, teve um processo, teve uma trajetória, teve uma história, o Juan não está lá só por acaso, o Juan, ele passou por tantas coisas, para chegar aonde ele está hoje, e assim é na sua vida, você tem passado por tantas coisas, Senhor Julião é pastor, Senhor Julião está aqui, mas ele teve um processo, ele teve uma história por trás disso, para que hoje ele estivesse aqui como pastor, liderando esse culto, liderando os jovens, os atletas dessa igreja, e assim é na minha e na sua vida, você pode ser um empresário, você pode ser um pastor, um empreendedor, você tem uma trajetória, uma história, um médico, um enfermeiro, eu não sei, mas você tem uma história, e por trás da sua história, tem todo um processo, e na vida, e na nossa vida, ela se baseia em três coisas, que é o processo, o propósito, e a promessa. A gente não chega na promessa, sem antes passar pelo processo, a gente não chega na promessa, sem antes passar pelo propósito, e na nossa vida é assim, e nós vemos assim, na história de José, teve todo um processo, ele sonhou, os irmãos, jogaram no poço, e eu vendo uma pregação, e o rapaz falou uma coisa, muito interessante, quando José foi jogado no poço, ali não era o fim, a árvore, para crescer, ela precisa, nós precisamos plantar uma semente, e a semente é plantada, a gente abre um buraco, e coloca a semente ali, começa a regar, e José é jogado num buraco, ele era uma semente, então os irmãos, já estavam plantando uma semente, onde ia gerar uma árvore, que daria fruto, e assim é eu e você, muitas das vezes, você pode estar passando por certas situações, dificuldade, você pode estar se achando o último, você está dizendo, eu estou neste buraco, neste vale, está tudo tão difícil, mas fica tranquilo, porque Deus é contigo, ele já sabe da tua história, ele já sabe do seu amanhã, do seu futuro, só basta você confiar, e descansar nele, porque ele já sabe, ele conhece eu e você, então de Gênesis 37 a 41, nós podemos ver o trajeto de José, aonde toda aquela história, vai levar para o ponto final, que é o processo, o propósito e a promessa, aonde ele vai chegar no desejo, aonde Deus queria, mas ele passa por certas situações, na vida que nós passamos, mas que nessas situações, que eu e você viemos passar, que nós possamos permanecer, independente do que aconteça, que nós possamos permanecer, olhando para o nosso algo que é Cristo, confiando nele, porque José, nas situações que ele passou, nos momentos que ele passou, ele poderia muito bem, ter abandonado o Senhor, ter abandonado a Cristo, mas a palavra diz, que a todo tempo, José permanecia fiel ao Senhor, e o que me chama a atenção, ele dentro do cárcere, naquela situação, onde ele poderia estar esquecido, mas mesmo assim, ele estava adorando o Senhor, louvando o Senhor, porque ele sabia, que a hora, o momento, iria chegar, mas ele permaneceu, firme e fiel, diante da presença, do Senhor, amém? e essa história, ela nos leva, esse processo, essa caminhada, por tudo que José passou, e a história do Juan, também tem todo esse processo, nessa caminhada, um menino que vem de família humilde, família simples, um menino que vem de Magé, uma cidade bem distante, para que todos aqui devem conhecer, não sei se conhece, essa cidade Magé, então uma cidade que é bem distante, do Rio de Janeiro, e todos os dias o Juan, ele acordava, como criança, e ele já, tinha um sonho, mas interessante, que nós sonhamos, nós fazemos planos e sonho, mas lá em provérbios, vai dizer, que a última palavra, ela vem do Senhor, nós podemos até planejar algo, mas é o Senhor, que vai determinar na mim, na sua vida, e ele faz, às vezes nós paramos, para pensar e dizer, Senhor, eu quero tanto isso, mas às vezes, não é aquilo que o Senhor, quer para a sua vida, ele tem algo muito melhor, especial, guardado para você, e você, acaba se dizendo, estou frustrado, eu estou desanimado Senhor, porque eu queria tanto, mas o Senhor, está dizendo, calma, eu tenho algo melhor, guardado para você no futuro, e através do futebol, eu, desde de novo, eu ia para os campos, da minha cidade, e ia ver meu pai jogar, e ficava na beira do campo, olhando meu pai jogar, e falava, cara, eu quero ser igual meu pai, quero jogar futebol, quero ficar correndo, eu quero chutar a bola, e todo final de semana, eu estava na beira de campo, e ganhava muito brinquedo, mas o que me chamava a atenção, era a bola, a bola era aquilo, que me chamava a atenção, e eu ficava chutando bola para lá, chutando bola para cá, quebrava as coisas de casa, minha mãe ficava desesperada, nossa, esse menino quer ficar chutando o tempo todo, está cabendo tudo, mas eu queria jogar futebol, então o tempo vai passando, a gente vai crescendo, a gente vai vendo futebol na televisão, e essa paixão, ela começou a aguçar dentro de mim, e eu falei, cara, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, e eu comecei a assistir, e comecei a assistir o Cafu, naquela época, um cara, aonde, depois que eu cresci, eu comecei a ver toda a história, o processo, aonde ele foi passando, quanto ele foi reprovado, em tantas peneiras que ele fez, mas ele não desistiu, uma coisa eu aprendi com ele, a persistência, mesmo que tentam te parar, mesmo que digam que você não vai conseguir, mesmo que falam, hoje você não está aprovado, não quero mais, mas você possa continuar persistindo, porque a persistência, ela vai te levar ao seu resultado, aquilo que você quer, aquilo que você almeja, e eu fiquei olhando aquele cara, eu falei, que isso, ele foi reprovado, acho que umas 13, 14 vezes, eu não me recordo, mas mesmo assim, ele voltava no São Paulo, e o cara mandava ele embora, e no outro dia, ele voltava, eu falei, esse é persistente, aí a gente pode ver a história, quem foi Cafu, e eu falei, cara, esse cara é incrível, joga na mesma posição que eu quero jogar, e eu vou seguir esse conselho também, então, no decorrer, isso tudo vai passando, a gente vai crescendo, a gente vai buscando, e aos sete, de seis para sete anos, eu fui já, jogando nas escolinhas da cidade, brincando ali, e as pessoas já vão observando, e vão dizendo, para o meu pai, seu filho joga bola, bola, mas, só como uma criança, que quer se divertir, no final de semana, que quer estar com os amigos, correr atrás da bola, eu ia, porque tinha um lanche, tinha um sanduíche lá, e então, todo sábado, eu estava lá no campo, para poder comer aquele sanduíche, depois ficar brincando com os amigos, então, o tempo foi passando, e aquilo foi, criando dentro de mim, uma raiz, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, mas assim como eu disse, eu não sabia, se isso iria acontecer, se era o propósito, de Deus, para a minha vida, porque assim como eu disse, em provébios está escrito, que o Senhor que determina, Ele que dá a última palavra, mas eu queria tanto, eu fazia de tudo, eu buscava dar o meu melhor, eu buscava treinar, eu buscava me dedicar, e o tempo vai passando, a gente vai crescendo, a gente vai conhecendo, a gente vai se envolvendo, no meio do futebol, que não é uma área muito fácil, então, a idade vai chegando, a gente conhece pessoas, então, eu fui crescendo, fui conhecendo pessoas, e aí começou, tudo, começou a ir ali, começou a ir aqui, e aí é o que eu falo, aonde vem as dificuldades, e na nossa vida, todos vão ter dificuldade, todos nós vamos passar por processo, todos nós vamos passar por momentos difíceis, então, aquelas dificuldades começaram a aparecer na minha vida, e eu comecei a olhar aquela situação, a dizer, é tão difícil, parece que é tão fácil, a gente olhar, ver aquelas pessoas na televisão, e ver aqueles caras jogando, parece que é tão fácil, mas na prática é mais difícil, porque eu estava ali todos os dias, buscando, buscando, e comecei a receber os não da vida, porque o não sempre vai ter, mas a gente tem que buscar o sim, então, eu comecei a ir aqui, chegava, e não, eu falava, nossa, por que eu treinei tão bem, eu poderia ter ficado, mas no final, não queremos ficar contigo, então, eu passei por sete times diferentes, em estados diferentes, e todos que eu fui, era não, imagina, sete, o número da perfeição, e eu fui reprovado, como assim? Eu falei, o sete é o número da perfeição, onde Deus criou, o céu onde ele descansou, e eu fui reprovado, e bate o desânimo, bate a tristeza, bate o cansaço, porque a gente vai vendo certas coisas, a gente fala, ai cara, não tem como isso acontecer, eu jogo tão bem, eu sou melhor que esse menino, mas ele está ficando por quê, e ai eu não sabia, e era mandado embora, voltava para casa, eu falava, pai, não quero isso para mim não, eu quero ajudar o senhor, quero trabalhar com o senhor, e meu pai dizia, você vai aguentar pegar um saco de cimento, você vai aguentar fazer isso, eu falava, a gente dá um jeito pai, e meu pai, não, vai lá, e sempre me incentivando, me apoiando ele e minha mãe, porque uma coisa que a gente aprende, é valorizar a família, porque nos momentos mais difíceis da sua vida, é eles que estão do seu lado, é eles que estão caminhando contigo, é Deus que olha, mas é a família que está do seu lado, amigo, amigo não está do seu lado, aqueles verdadeiros amigos, eles vão estar contigo, mas os amigos que dizem que são amigos, não vão estar contigo, mas o colo que você vai voltar, e vai deleitar, e vai descansar, e vai chorar, é da sua família, e eu voltava, cabisbaixo, falava, pai, eu não quero, está tão difícil, porque isso tudo pai, eu não quero mais, e meu pai dizia, sempre me incentivando, não filho, vai, é assim mesmo, é a vida, a gente recebe tantas reprovações, mas a gente tem que continuar, uma hora nós vamos ser aprovado, mas a gente tem que persistir, porque é tão fácil, alguém chegar para o Léo e dizer, Léo, você está reprovado, e o Léo parar aqui agora, ele nem vai tentar a próxima vez, mas na vida, a gente tem que ir tentando, 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 que uma hora dá certo, tem uma imagem, tem uma foto, que é de um rapaz que está cavando, e se ele dá mais uma cavada, ele chega do outro lado, e ele acha o diamante, que essa foto até roda no WhatsApp, mas ele, de tão cansado, ele olha para aquela situação, ele vira, e desiste, era só ele andar mais uma, e bater, que ele conseguia achar o diamante, e é assim na nossa vida, às vezes é a benção, a promessa está aqui na nossa frente, e a gente passa, rodeia, dá a volta, e a gente não alcança aquilo que Deus quer para nossas vidas, e nesse tempo, foi tudo se passando, e eu falando com Deus, e a palavra do Senhor diz, que durante esse período, de Gênesis 37 a Gênesis 41, José tinha 17 anos, o filho a qual o pai mais amava, o filho da sua velhice, o filho que tinha tudo, e os irmãos invejavam, mas durante esse processo, José viveu 17 anos, na sua casa, quando ele sai da sua casa, e para ele chegar a promessa, ele vive mais 13 anos, para que isso venha a se cumprir, às vezes, tem coisas que estão demorando a sua vida, e você está dizendo para Deus, o porquê, não pergunte o porquê não, porque o Senhor sabe, o que Ele vai fazer na sua vida, Ele sabe o que Ele vai fazer na sua vida, na sua família, Ele sabe, Ele conhece o seu coração, e Deus, e José espera durante 13 anos, nós podemos ver o todo o processo de José, ele sonhou, poderia acontecer, do dia seguinte, poderia, mas tem que passar pelo processo, pelo deserto, porque no deserto, é no processo que a gente aprende, aonde Deus nos molda, aonde a gente cresce, aonde a gente cria maturidade, porque através do processo, quando a gente está preparado no processo, a gente dá um salto maior, a gente passa para o propósito, e quando nós passamos para o propósito, aonde nós chegamos na promessa, mas não adianta pular a etapa, querer sair do processo já para a promessa, não adianta, porque isso vai dar errado, então, a gente pode ver que José esperou mais 13 anos, para aquele sonho se cumprir, e a gente vê lá em Gênesis 41, do verso 46, aonde faraó, pega o seu anel, e entrega a José, abaixo de mim, ele vai governar, tudo o que ele dizer, vocês vão obedecer, então, a gente vê um processo de José, toda a caminhada, o momento, da tristeza, da angústia, aonde ele poderia dizer, eu não quero mais, o Senhor me abandonou, eu vou desistir, eu vou parar por aqui, mas mesmo assim, ele permaneceu fiel, e que nesta noite, eu e você venha permanecer fiel, independente do que eu e você esteja passando, que nós possamos permanecer, olhando para o nosso algo, que é Cristo, que nós possamos permanecer, diante da direção, andando nos caminhos do Senhor, amém? Então, diante dessa história, assim como eu disse, veio as dificuldades, veio os momentos difíceis da vida, e, tudo foi passando, eu fui crescendo, fui aprendendo, em 2011, foi onde eu assinei, meu primeiro contato profissional, com meus, 15 para 16 anos, não me recordo muito bem, o tempo passa muito rápido, e a idade vai avançando, então, eu assinei meu primeiro contato profissional, e eu falei, uff, agora acho que consegui, cheguei o profissional, estava jogando no Barra da Tijuca, um time da terceira divisão, aqui do Rio de Janeiro, e, muitas das vezes, eu pensava em parar, em desistir, porque eu falava, eu dizia, estou na terceira divisão, eu acho que não vai ter ninguém me olhando, vai ser tão difícil, mas, algo dizia assim, dentro de mim, fica tranquilo, eu sempre estou te olhando, você pode estar esquecido, você pode estar sozinho, mas Deus está te olhando, José estava na prisão, mas Deus estava vendo, Gideão estava malhando o trigo no lagar, escondido, nos amalequita, mas Deus estava vendo, Davi estava apacentando, nas ovelhas do seu pai, estava lutando com urso, com leão, ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo, e Deus, Ele vê, eu e você, como ninguém vê, nos momentos, que você se sente sozinho, Deus está te vendo, Deus está te olhando, só basta você ficar tranquilo, e confiar, e continuar, no decorrer dessa caminhada, eu assinei o meu primeiro contrato profissional, então, eu falei, cara, agora eu acho que eu já estou realizado, tudo que eu queria, jogador profissional, eu assinei o meu contrato, e aí que as coisas começaram a acontecer novamente, então, eu comecei a passar, por mais time, eu fui emprestado aqui, fui ali, fui fazer teste aqui, fui ali de novo, e começava tudo de novo, eu, cara, o que é que vai ser da minha vida, eu sou mandado embora todas as vezes, o que é que eu vou fazer? E eu voltava, naquela tristeza, eu falava, cara, acho que dessa vez, não vou mais, acho que chega, e chegou um certo ponto da minha vida, um certo tempo, que eu decidi parar, eu falei, cara, não quero jogar mais futebol, vou ficar em casa, larguei, não fui treinar, parei com tudo, o pessoal me ligando, eu não atendia, eu falava, o Juan sumiu, não quero falar com ninguém, não quero jogar futebol, então, as pessoas mandavam alguém ir na minha casa, falar com o meu pai, pô, o Juan precisa voltar, nós queremos ele ir lá novamente, e eu dizia, não pai, não vou não, não quero, porque vai acontecer a mesma coisa, eles vão me levar lá, e o pessoal vai me mandar embora, eu não quero isso, eu já estou de saco cheio, aí meu pai sentava comigo, conversava, não filho, vai lá, vai lá, vai ser para o seu bem, vai lá, é isso que você quer, eu, pai, mas não tem como, pai, todas as vezes acontece a mesma coisa, então, meu pai sempre me incentivava, e eu voltava, e nesse tempo, eu voltei, voltei para o Barra da Tijuca, ali na terceira divisão, então, eu não jogava, porque eu tinha idade da categoria de base, eu só treinava com os profissionais, então, eu não jogava, e eu falava, cara, eu não jogo, só vou lá, treino com o pessoal, mas não jogo, então, o time naquele ano, foi campeão, subiu para a segunda, aonde eu tive mais oportunidade de jogar na segunda divisão do campeonato carioca, então, eu fui jogando, e as coisas foram aparecendo, ah, vamos levar o rumo em tal time, vamos levar o rumo aqui, então, eu comecei a ir nos times novamente, e aonde eu comecei a ser aprovado, mas toda vez que eu era aprovado, acontecia algo extra campo, e eu falava, ah, de novo, de novo, poxa, fui aprovado aqui, mas algo extra campo, fora de campo, não deixava eu ficar, e eu dizia, poxa, agora que eu passei, agora que ia ser um levante na minha vida, mas por que isso tudo está acontecendo comigo, e nesse tempo, eu caminhava, pelo mundo afora, vivendo, querendo viver a vida, querendo viver o mundo, querendo sair pela rua, aproveitar, e todas as vezes que eu voltava, eu colocava a cabeça no meu travesseiro, havia algo dentro de mim que não me preenchia, havia um vazio, e eu falava, cara, eu preciso, tem algo aqui dentro de mim que, falta alguma coisa, eu falei, cara, eu vou para a igreja, eu vou, vou buscar, eu comecei na igreja, comecei a me interessar, e comecei a conhecer a palavra, conhecer Deus, ouvir, e eu falei, cara, é muito interessante, cara, está nesse caminho, mas aí, no dia seguinte, eu falava, vou para a igreja não, vou andar novamente, vou seguir a minha vida, e as coisas, e acontecendo, nada dava certo, e eu falei, eu preciso, me posicionar, quando nós nos posicionamos, Deus, vai fazer, porque não adianta, nós queremos andar no mundo afora, viver a nossa vida, de qualquer maneira, porque não adianta, eu e você, querer fazer, do meu e do seu jeito, não adianta, nós queremos fazer, como nós pensamos, porque vai dar errado, porque não é isso, que Deus quer para mim, para você, ele quer que eu e você, nos posicione, para que ele faça a obra, através da vida, da sua vida, porque ele nos conhece, a gente mesmo, de eu e você, sermos girados no ventre, ele já sabe, ele conhece, eu e você, ele já sabe, dos nossos dias, e Deus, eu sempre, dizia para Deus, eu falava com Deus, no meio de milhares, o Senhor me escolheu, eu sei que o Senhor, tem uma grande obra, na minha vida, então eu preciso, me posicionar, eu preciso me direitar, no caminho do Senhor, ser reto, e íntegro, no teu caminho, assim como o Jó, então foi aonde, eu comecei, a me posicionar, a conhecer mais de Deus, a falar mais com Deus, a aprender mais de Deus, então as coisas, foram acontecendo naturalmente, porque quando eu decidi, sair da minha zona, de conforto, e decidi, dar um passo a frente, Deus começou, a abrir porta, onde não tinha porta, e Deus abre janela, onde não tem janela, porque a janela, ela só se abre por dentro, e só Deus tem a chave, então Deus começou, a abrir a janela, e derramar as bênçãos, dele sobre a minha vida, então as coisas, foram acontecendo, foram começando a dar certo, e eu comecei, a viver, aquilo que eu sempre sonhei, e a minha das maiores experiências, foi que no ano de 2014, eu tive a oportunidade, de ir para o Corinthians, na categoria de base juniores, e no ano de 2013, eu estava olhando na televisão, e vendo aquela competição, da categoria de base, Copa São Paulo, e eu dizia, cara, um dia eu queria jogar isso, mas eu acho que a minha idade, não vai permitir, porque é o meu último ano, mas, para Deus não tem impossível, quando nós confiamos, quando nós acreditamos, porque quando nós confiamos no Senhor, quando nós colocamos a nossa vida, diante dele, diante da palavra, diante do altar, ele é fiel para fazer, ele é fiel para cumprir, interessante, que a palavra vai dizer, que de todas as boas promessas, que o Senhor fez a Israel, todas elas se cumpriram, ele é um Deus de promessa, ele é um Deus de aliança, ele não quebra aliança, com seu povo, então, eu fui para o Corinthians, eu falei, caraca, meu sonho, estou realizado, e chegando lá, eu comecei a jogar, eu comecei a viver, aquilo que eu estava sonhando, e no meu primeiro ano, eu já fui campeão paulista, daquela categoria, e no ano seguinte, em 2015, jogamos a Copa São Paulo, eu fui campeão, eu estava lá, e eu estava passando na televisão, eu estava passando na Globo, que todo mundo via, e a minha cidade, todo mundo me vendo, eu falei, é a realização do meu sonho, até ontem, eu estava ali no meu sofá, dizendo, pô, eu queria jogar, e hoje eu estou aqui, olha como é que Deus faz, olha como é que Deus é temendo, como é que Deus, ele faz, de uma maneira, que eu e você não entendemos, que nós queremos entender, como é que Deus faz, mas nós não podemos saber, Deus é temendo, então naquele mesmo ano, eu fui campeão também, do campeonato brasileiro, daquela categoria, em menos de, cinco meses, eu fui campeão, três vezes naquele, eu falei, cara, eu estou vivendo o auge, da minha carreira, eu estou vivendo o meu sonho, mas aí, a gente acha que está vivendo, aquilo que Deus quer para a gente, até quando vem, mais uma situação, e a gente pensa, novamente, em parar, então um ano se passou, e naquela situação, me aconteceram, muitas coisas ali, eu estava vivendo um momento, onde minha cabeça, não estava muito boa, eu ficava ouvindo, muitas coisas, eu sou aquele cara que ouve, e não, monho, para fora, eu só guardo, eu só vou guardando, guardando, e aquilo estava me fazendo mal, uma coisa que, eu nunca falei para ninguém, eu contei há pouco tempo, para minha esposa, foi aonde, foi uma das piores coisas, que eu fiz na minha vida, foi, chamar o treinador, para a mão, para brigar com o treinador, e, eu estava vivendo um momento ali, onde eu estava, já de saco cheio, não aguentava mais, e todos diziam, meus amigos, meus companheiros, Ruzinho, você precisa jogar, você é muito melhor que ele, você, como ele não te coloca para jogar, eu falo, cara, eu não entendo, mas, todas as vezes, que eu fazia algo, se eu errasse uma bola, ele já gritava comigo, ele já falava comigo, e eu ia aguardando, eu falo, foi impossível, cara, esse cara tem alguma coisa, não conta a mim, em certo momento, no treinamento, ele veio falar comigo, dessa maneira, aonde eu saí de mim, e eu chamei ele para fazer na mão, eu chamei ele para brigar comigo, uma coisa de, que nunca imaginei passar isso na minha cabeça, e as pessoas, depois, os diretores vieram, Juan, está tudo bem, cara, você é um cara sempre tranquilo, por que você fez isso? Eu falei, eu não aguentei, eu já estava aguardando muita coisa, então, eu me explodi nesse momento, e aquilo foi, muito ruim para mim, porque ele me afastou, ele não deixou mais treinar, então, eu fiquei separado durante aquele tempo, até o final do ano, durante, perdi cinco meses da minha carreira, e eu falei, cara, foi uma das escolhas mais erradas, porque todas as escolhas que nós fazemos, ela tem sua consequência, e essa foi a minha consequência, eu escolhi aquilo, eu paguei, por não jogar, porque todas as atitudes que nós tomamos, ela vai ter uma consequência, a gente pode ver, a história de Saúl, Deus dá uma ordem ao profeta, Samuel para Saúl, vá lá, e diga para matar todos, os animais, os reis, matar todos, mas Saúl, ele não obedece a ordem de Deus, a voz do profeta, então, ele só mata alguns, e bem guarda, o rei esconde, não mata todos, então, ele achou que, para o profeta, ele estava escondendo, mas de Deus, ele não estava escondendo, e pela consequência, que Saúl teve, pela coisa que ele escolheu fazer, ele teve que pagar, e se pagou com, perdendo o seu reinado, perdendo o seu trono, porque o Senhor, ele já havia escolhido o outro, para, que era segundo o coração, que era Davi, para entrar no lugar de Saúl, e ali a gente aprende, porque, quando nós obedecemos, o Senhor faz, mas quando nós desobedecemos, ela vai ter uma consequência, que vai nos gerar algo, e foi o que me gerou, eu perdi aquele ano, eu não joguei mais, e passou esse ano, eu falei, cara, eu vou sair do Corinthians, eu vou para algo muito melhor, então, aí, que as coisas começam a voltar, tudo novamente, e eu falei, cara, eu vou ter que voltar para o Barra de novo, para a segunda divisão, eu falei, cara, eu estou aqui no Corinthians, o negócio tem que alavancar, mas aí, eu voltei tudo novamente, e na nossa vida, às vezes, vai ser preciso, nós darmos um passo para trás, vai ser preciso, nós voltarmos para trás, para que, Deus, nos leve aonde Ele quer, e tem uma coisa, que eu, levo isso para a minha vida, que é algo, muito interessante, que, durante esse tempo, quando eu pensei, que eu estava regressando, voltando, eu falei, cara, agora, está indo de mal a pior, está acabando por aqui, mas uma coisa, eu digo para vocês, quando você está voltando para trás, não reclame, não, fique tranquilo, Deus está te usando como uma flecha, no arqueiro, às vezes, é necessário Deus te usar, assim como uma flecha, porque, quando tudo parece, que está indo para trás, lembre-se, que a flecha, vai ir mais longa, ela precisa, ser puxada para trás, quanto mais, para trás, a flecha é puxada, mais longe, ela irá atingir o alvo, eu e você, somos uma flecha, nas mãos de Deus, então, nós não devemos nos preocupar, nós devemos somente confiar, por quê? Porque a pontaria, eita glória, a pontaria, está nas mãos de Deus, porque ele nunca erra o alvo, ele nunca vai errar o alvo, por mais que ele nos puxa, nos puxa, deixa ele puxar, por mais que você está voltando, você está voltando, e ali eu não entendia, o irmão está voltando, está regressando para o mesmo lugar, e eu voltei, voltei, mas quando eu vi, Deus estava só me puxando, me puxando, me puxando, para no momento certo, ele me atirar no alvo, onde era preciso, e Deus, ele muitas das vezes nos puxa, e você está sendo puxado, nas mãos de Deus, e você está dizendo, eu estava indo em direção, e eu comecei a voltar, fique tranquilo, porque Deus, ele nunca erra o alvo, o quanto ele está te puxando, ele já sabe, onde ele vai te jogar, onde ele vai te acertar, então eu voltei tudo novamente, e nesse decorrer, eu estava no bar, e ali eu jogando, a segunda divisão, e eu procurava sempre, fazer o meu melhor, e durante esse tempo, muitas coisas iriam acontecendo, para você ver, que o processo, ele é muito doloroso, e eu passava por tudo isso, assim como eu disse no começo, as pessoas hoje, eu olho o Juan, e vejo o resultado do Juan, no Orlando City, mas não sabe, da história do processo, e todos os dias, que eu ia, eu saía de Magé, eu tinha que, às vezes ir para o recreio, às vezes ir para a Vargem Grande, todos os lugares, onde tinha, eu tinha que estar, então eu, começava a fazer uma parte, tentar economizar dinheiro, e muitas das vezes, eu cheguei a pular o BRT, pular a estação, para poder economizar dinheiro, para poder comer algum lanche, para poder comer algo, porque eu não tinha condições, eu não tinha, e eu precisava, porque a viagem era muito longa, era muito distante, eu saía de casa, para vocês verem, quando eu cheguei a fazer um teste, no Botafogo, eu saía de casa, eu acordava às três horas da manhã, todos os dias, para pegar os trem, das quatro e meia da manhã, na minha cidade, saía da minha cidade, ia para um lugar chamado Saracuruna, e Saracuruna, eu pegava toda a estação, até chegar à central do Brasil, da central, o viagem eu pegava, voltando para Engenho de, dentro eu acho, que é onde fica o Engenhão, e todos os dias, eu estava ali, chegava no horário certo, na hora certa, até que certo dia, um menino chegou para mim assim, e falou, pô neguinho, você vem de muito longe cara, eu falei, cara é longe mesmo, mas eu estou aqui todo dia, aí ele olhou para mim assim, cara você vai vencer na vida, você está aqui todo dia, você não chega atrasado, você chega na hora certa, e você vem de longe demais, mas você está aqui todo dia, ele falou, você vai vencer na vida, e eu carrego essa frase, até hoje, todos os dias que eu lembro, eu falo, cara esse cara, ele me abençoou, ele falou uma palavra, sobre a minha vida, foi uma benção, e hoje eu estou colhendo, aquilo que ele falou, você vai vencer na vida, e eu passei por tudo isso, por todo esse processo, por toda essa caminhada, de dificuldades, de acordar cedo, passar, todos os dias, passando pelas estações, eu conheço praticamente, todas as estações do Rio de Janeiro, se você me perguntar, porque eu passava por todas, até chegar ao destino, eu passava por todos os lugares, eu conheço tudo, e eu saia de casa às quatro, e chegava em casa, só às quatro da tarde, passava praticamente o dia todo, na rua, e chegava, jantava, ia para a escola, e no outro dia, fazia a mesma coisa, e nesse tempo, a gente vai, aprendendo, a gente vai, conhecendo, a gente vai, vendo o que a gente quer, para nossas vidas, e a gente vai, vendo como Deus, vai fazendo, a gente vai, vendo, mover, ou agir, tem coisas, que dão errado, é porque Deus, permitiu, que não era aquele momento, certo, para ele fazer, na sua vida, tem coisas, que Deus, permite acontecer, na minha, na sua vida, porque não é o momento, certo, nós não estamos, preparados, para aquilo, que ele tem, para fazer, porque, eu e você, pensamos algo, nós imaginamos algo, mais Deus, ele faz, além, ele faz, além, ele faz, algo maior, e imaginamos, aquilo que você, pede, é tão pequeno, ao que Deus, vai fazer, ainda na minha, na sua vida, e, eu fui, passando por tudo isso, e eu falava, cara, e muitas pessoas, aparecem, no meio do caminho, para tentar, nos parar, sempre vai ter, aqueles, que vão dizer, e, só mais um, não, não vai em lugar nenhum, e, esse aí, vai ficar por aí, eu sempre, dizia, com essas palavras, eu pegava, cada palavra, que essas pessoas, diziam, contra mim, e, só fazendo a minha escada, só ajudando, o meu degrau, só construindo, a minha estrada, onde eu ia passar, então, o tempo, e o Juan, ele começou, a trilhar, um novo caminho, mas, agora, ele começou, a trilhar, um caminho, com Deus, porque, naquela época, o Juan, trilhava, os seus caminhos, com seus próprios, pensamentos, com suas próprias, atitudes, com suas próprias, emoções, mas, então, onde o Juan, descende, conheceu, o Deus, todo poderoso, o Deus, de Abraão, o Deus, de Isaac, o Deus, de Jacó, o Deus, de Israel, o Deus, que nunca perde, uma batalha, e nunca vai perder, o Deus todo poderoso, então, eu comecei a conhecer esse Deus, esse Deus de promessa, esse Deus de aliança, esse Deus que faz além daquilo que eu e você pedimos, então, eu conheci, nessa decorrer, eu conheci Deus, eu conheci a minha esposa, então, não é bom que o homem fique só, então, Deus, fez a mulher, para que o homem se unisse, e eu conheci, esse tesouro, essa pedra especiosa, que é a minha esposa, uma mulher que chegou para somar, que chegou para ajudar, e Deus, assim como a gente sempre fala, ele não une pessoa, ele une propósito, uma pessoa que sonha comigo, que está sempre ao meu lado, então, nós começamos a caminhar, e nós, nos mesmos pensamentos, dizendo, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos nos batizar, nós vamos buscar a Deus juntos, nós vamos nos batizar juntos, nós não vamos viver mais essa vida, que é sair, viver aí o mundo afora, nós queremos viver algo diferente, algo novo, e quando nós tomamos essa decisão, de querer viver algo em Deus, a gente vê que, quando nós tomamos, a decisão de dar o primeiro passo, Deus, Ele só espera que eu e você, dê o primeiro passo, para que Ele comece a fazer, para que Ele comece a operar, então, quando nós falamos, nós queremos isso para a nossa vida, aonde Deus começou a fazer, a trabalhar através de nós, então, nós nos batizamos, nós nos conhecemos, então, durante esse período, eu fui para, para Minas Gerais, eu fui para o Boa Esporte, passei durante um ano lá, jogando, então, as coisas foram acontecendo, eu saí do Boa Esporte, as portas se abriram no Internacional, mas, assim como eu disse, a gente tem o livre-habito, nós podemos escolher, mas tem coisas, que muitas das vezes, que escolhemos, que são coisas erradas, e eu achei que ia ser uma coisa, no Internacional não foi, mas eu tinha outra coisa, que eu poderia ter escolhido, que seria aquilo, que daria certo, mas mesmo assim, eu permaneci firme, eu permaneci buscando, mesmo tanto escondido, mesmo sendo perdiante, da prisão, eu permanecia orando, eu permanecia buscando, eu permanecia louvando, eu permanecia buscando o Senhor, em todo o tempo, e o Senhor, Ele abriu mais uma porta, então, do Internacional, mas foi um Paraponte Preta, interessante, mais uma vez, que o número 7, ele sempre está na minha vida, e chegando lá, faltava 7 jogos, para acabar o primeiro turno, e o time já estava, todo mundo, unido, ali, entrosado, jogando, então, me aparece uma oportunidade, para jogar de lateral esquerda, do treinador, disse, você joga de lateral esquerda, para ele jogar, eu falei, eu vou, eu vou, quero jogar, então, eu comecei a jogar de lateral esquerda, na ponte, durante 7 jogos, aí, contrataram um lateral esquerdo, da posição de origem, então, naquele período, ia começar o segundo turno, o treinador me tirou, e não falou nada, e eu me perguntando, eu falei, mas por que, como assim, ele não falou nada, eu entendi, fiquei quieto, continuei, confiando, naquele que me prometeu, sempre continuei, confiando, naquele que faz, infinitamente mais, então, o campeonato, foi passando, 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 e chegou, nos últimos 7 jogos finais, e o menino, teve uma luxação, no braço, machucou, então, apareceu oportunidade, para o Juan, jogar novamente, os 7 jogos finais, eu falei, cara, é os 7 jogos da minha vida, eu vou entrar ali, eu vou dar o meu melhor, então, jogando, 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 o time estava indo muito bem, a gente não subiu, por causa de um ponto, naquele ano, e eu me destaquei, interessante, que quando acabou, aquele campeonato, eles tinham interesse, que eu continuasse, mas não chegaram até a mim, para falar nada, então, a gente começa, nos preocupar, como é que vai ser, como é que vai ser o amanhã, o que vai acontecer, mas, em vez de eu e você, ficar se preocupando, com o nosso amanhã, em vez de colocar, nas mãos do Senhor, porque Ele já sabe, Ele sabe do meu, e do seu futuro, e nós temos que viver, hoje, intensamente, porque o amanhã, só cabe a Ele, e ali, eu e minha esposa, nós conversamos, aí, batia aquela aflição, aquela angústia, a gente vai para onde, a gente vai para onde, como é que vai ser, e apareciam, algumas situações, mais, bem inferiores, e a gente, um pouco desesperado, ai, vamos aceitar isso, eu falava, não, calma, vamos esperar no Senhor, vamos descansar em Deus, assim como diz o Salmo 40, esperei com paciência, no Senhor, e Ele ouviu, eu gravou, quando nós decidimos, esperar e colocar em Deus, aquilo que nos afligia, assim como diz o salmista, porque está batido, a minha alma, e você, muitas das vezes, está perguntando, por que disso, por que daquilo, está acontecendo, mas o Senhor, está dizendo hoje, para mim, para você, por que está batido, a minha alma, descansa, e confia, espere em Deus, porque ainda, tu louvará o Senhor, nós iremos louvar o Senhor, porque quando nós esperamos, Ele irá fazer, então, quando nós decidimos, esperar em Deus, aí, o, aí, chegou uma ligação, uma ligação, lá de Orlando, e me ligaram, pô, poderia falar com o Juan, eu falei, é ele mesmo, ah, aqui é do Orlando City, eu falei, de onde é isso? Não fazia a mínima ideia, eu falei, de onde é isso? Ah, aqui dos Estados Unidos, o time que o Cacá jogou, eu falei, ah, que legal, e falando de FaceTime, com o dirigente de lá, a gente tem te acompanhado bastante, a gente tem visto seus jogos, e a gente quer te fazer o convite, se você quer vir para cá, para estar conosco, para poder nos ajudar, aí, eu olhei para o lado, assim, para a minha esposa, falei, o que você acha? Ela falou, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vai agora, agora, ela, não, é isso aí, vai, aí eu falei, cara, eu falei, aceito sim, mas para você ver, quando a gente estava, naquela situação de desespero, de angústia, querendo antecipar, aquilo que Deus iria fazer, mas quando nós decidimos, somente esperar, nos colocar adiante, voltar, todas as nossas preocupações, lançar adiante dele, ele, abriu as portas, e no ano seguinte, nós fomos para Orlando, primeira vez saindo do Brasil, e chegando em Orlando, uma cidade totalmente diferente, uma cultura diferente, e no começo, eu digo para os irmãos, eu só chorava, porque era tão difícil, eu ia para o pleno, ficava lá, e os meninos falavam, não entendiam nada, dava um bom dia, e virava assim, e falavam para mim, e eu falava, o que que ele está falando? Aí, eu só dava o joinha, aí chegava no hotel, e começava a chorar, eu falava, cara, não quero isso aqui não, não quero isso aqui não, porque, eu não consigo, está difícil, mas o tempo foi passando, a gente vai conhecendo pessoas, a gente vai conhecendo pessoas, que vai nos conectando, com Deus, assim como eu disse, que ele não une pessoas, ele une propósito, e a gente vai conhecendo pessoas, como o anjo, que vai entrando na nossa vida, e a gente vai conhecendo família, e a gente vai caminhando, e eu falei, cara, aqui nesse lugar, a gente vai viver, diante da presença, a gente vai viver algo diferente, então conhecemos uma família, aonde nos abraçou, que foi a igreja Batista de Tud, conhecemos um pastor, que é um pai, conhecemos, duas pessoas, que foi primordial, nas nossas vidas, que hoje praticamente, é um pai e uma mãe, para nós, lá em Orlando, que foi pessoas que caminharam, conosco, pessoas que ativaram, isso em nós, dizendo, vocês tem um chamado, vocês tem algo diferente, que Deus quer fazer através de você, você pode ser jogador, e tem lugar que pastor, não pode entrar, mas você sendo jogador, você sendo empresário, empreendedor, você, através de você, Deus vai fazer, Deus vai levar a palavra, através da sua vida, Deus vai fazer através de você, e ali, eu dizia, cara, eu quero, eu quero falar de Deus, eu quero, agora eu quero falar, eu estou, encorajado, eu falei, o quê? Perdi o medo, e vou, eu vou falar, eu falei, Deus ia comigo, então certo dia, a gente passou, todo esse, período, conhecemos a família, e começamos a caminhar, e Deus foi, fazendo, abrindo porta, fazendo, conforme, ele sempre fez, e a gente foi para lá, durante um ano, para ficar com, um contato de empréstimo, chegando no final, eles decidem, me comprar, para ficar, mais três temporadas, e a gente já está lá, há quatro anos, para a honra, e glória de Deus, por isso, que eu falo, que Deus, ele tem o seu tempo, tudo tem um tempo, debaixo do céu, tem um tempo, para todas as coisas, quando nós, nos decidimos, nos precipitar, para fazer algo, mas, dá errado, a gente pode ver, Abraão, Abraão, quando ele, Deus já tinha prometido, mas, quando se precipita, fazer algo, dá errado, não era aquilo, então, durante esse tempo, a gente foi, buscando, a gente foi aprendendo, e Deus foi, nos mostrando algo, que ele quer fazer, através das nossas vidas, porque ele quer, levantar uma geração, ele quer, levantar jovens, ele quer, levantar adolescente, quer, levantar pessoas, que estejam dispostas, a queimar, a viver o evangelho, assim como o apóstolo Paulo diz, morrer é lucro, viver é Cristo, é viver pelo evangelho, viver pela palavra, independente do que vão falar, de mim, de você, então, a gente começou, a se conectar, com pessoas, e querer falar de Deus, e querer viver Deus, e a gente, num grupo bem pequeno, a gente falou, vamos fazer uma oração aqui, vamos fazer uma ceba, e ninguém sabia falar, ninguém sabia completamente, interpretar a palavra, mas, eu falei, eu me disponibilizo, eu quero falar, e começamos, com um grupo bem pequeno, ali em casa, e cada dia, era na casa de um, e assim, nós ia plantando, a semente, a gente ia plantando, a gente, com um ato, que praticamente, para nós, a gente dizia, não é nada, mais, para Deus, era muita coisa, porque já tinha sido, algo plantado, através das nossas vidas, então, nós começamos, a fazer grupos, e falar, da palavra, e, foi falando, foi se espalhando, você lembra, muito bem, quando Jesus passava, e aquilo, ia se espalhando, e, carregando a multidão, por onde Jesus passava, todo mundo, queria seguir, porque todo mundo, queria ver milagres, ver cura, ouvir a palavra, então, chegou um certo ponto, que, daquilo que a gente, estava fazendo, estava chegando, as pessoas, e a casa, cada vez mais, ficava mais cheia, e cada vez mais, chegava a gente, então, eu falava, cara, e agora, como a gente, vai se contar isso, a gente já estava, até pensando, em abrir, um espaço, alugar, um galpão, para fazer, para, comportar todo mundo, e eu falei, cara, Deus é incrível, a gente começa, com um pouquinho, mas Deus, ele se multiplica, quando a gente, é fiel no pouco, no muito, Deus nos coloca, então, a gente, foi crescendo, com esse grupo, com essas pessoas, e Deus, já estava fazendo, através de nós, porque nós, decidimos, viver a boa, vontade, e perfeita, e agradável, oh Jesus, tu és bom, e tudo, tudo tem um tempo, tudo tem um propósito, tudo tem um processo, e tudo aquilo, que eu passei, naquela vida, acordando, as três horas, saindo daqui, para ali, indo aqui, indo aqui, e as coisas, dando errado, era o processo, Deus estava me moldando, Deus estava me capacitando, para dar o próximo passo, que era rumo ao propósito, e depois do propósito, Deus ia me levar na promessa, e hoje, eu estou vivendo, a promessa de Deus, na minha vida, e é assim, que Deus quer fazer, na sua vida também, é te levar, a um nível, do processo, ele quer caminhar, contigo no processo, ele quer te levar, no propósito, e ele vai te levar, na promessa, basta você confiar, e permanecer, no caminho do Senhor, porque ele sabe, ele conhece, o teu coração, e aonde ele vai te levar, é lugares grandes, a qual o seu coração, não pensa, e nem imagina, mas basta você confiar, que o Senhor fará, então, nesse decorrer, a gente hoje, já está há quatro anos, em Orlando, e Deus tem feito, um mover sobrenatural, através de nós, naquele lugar, são vidas, sendo desalcançadas, vidas sendo transformadas, através do, quando nós nos disponibilizamos, a viver a boa vontade, e a perfeita, de Deus, e Deus tem feito, a gente tem falado, do amor dele, ele tem levado a palavra, e Deus tem me levado, a lugares, a qual o pastor, eles não podem estar, então, eu sou como um pastor, naquele lugar, para levar a palavra, interessante, que lá no clube, quando eu chego, as pessoas, já me chamam de pastor, pastor, pastor number one, aí eu já olho assim, eita, aqui não pode brincar mais não, que agora o negócio está sério, os americanos, tudo me chamam de pastor, e eu falei, olha só, como é que Deus está fazendo, porque, não é nem, pelo que eu falo, não é pelo que você fala, mas é pelo seu comportamento, é pela sua conduta, as pessoas olham, o seu comportamento, como você anda, o que você fala, o seu caminhar, isso já fala mais que uma palavra, então, as pessoas, elas olham muito, para a minha vida, e minha vida, tem sido um espelho, para aquelas pessoas, e através da minha vida, pessoas, tem buscado o caminho de Cristo, tem buscado, a ser batizado, a gente batizou pessoas, lá da América, desse grupo, a gente teve oportunidade, a qual a gente nunca imaginou, mas Deus tem feito, através de nós, então, tudo isso, aconteceu, e, eu fui me destravando, querendo falar, mais de Deus, então, eu comecei a gravar, pequenos vídeos, na internet, para falar de Deus, de alguma maneira, eu falei, cara, eu não posso, ir lá naquele estado, não posso estar, naquele lugar, você não pode, mas, através da rede social, nós podemos falar, ser boca de Deus, naquele estado, naquele lugar, para aquela vida, para aquela pessoa, então, eu comecei a gravar vídeos, os vídeos começaram a rodar, na internet, e começaram a alcançar, pessoas e pessoas, mandando mensagem, dizendo, muito obrigado, por essa palavra, eu precisava ouvir isso, eu precisava ouvir disso, e Deus falou comigo, através desse vídeo, e eu falei, cara, que interessante, cara, uma coisa que, eu falei, cara, eu vou gravar aqui, uma coisa bem simples, eu cheguei no pôr de gasolina, estava indo para o treino, e precisava abastecer, e Deus falou no meu coração, eu falei, cara, o carro precisa de gasolina, senão ele não anda, e se eu não buscar, se eu não orar, se eu não ler a palavra, eu também não vou andar, eu não vou caminhar, eu preciso me fortalecer em Deus, eu preciso me abastecer em Deus, eu preciso me abastecer da palavra, eu preciso orar, eu preciso caminhar com Deus, porque isso é o que me abastece, isso é o meu alimento, é o que me fortalece, então, eu gravei um vídeo nessa situação, e esse vídeo finalizou, então, hoje eu comecei a falar, através desses vídeos, levando a palavra, e Deus tem levantado, eu e a minha esposa, de uma maneira que, a gente acha que parece impossível, mas quando nós, nos decidimos a viver, diante do Senhor, Ele tem feito, Ele tem cuidado, Ele tem levado, e os nossos filhos disseram, cara, vocês precisam, viver o chamado que Deus tem na vida de vocês, muitas das vezes nós corríamos, nós fugíamos, nós não, não queremos Jesus, nossa habilidade, não queremos, mas então, a gente aceitou, e quando a gente aceitou, e quando você bota a mão no arado, não tem como, você voltar atrás, quando você bota a mão no arado, não tem como voltar atrás, e nós colocamos a mão, e nós falamos, Senhor, agora seja feita a Tua vontade, que não seja o Juan, que não seja a Índia, mas seja o Senhor, que seja para a Sua honra, para a Sua glória, e todo o louvor, Pai, e a gente vai buscando, a gente vai aprendendo, a gente pode ver também, a história de Davi, por todo o processo, mesmo ele sendo ungido, mesmo ele sendo escolhido, não foi naquele mesmo instante, que ele assumiu o tom, não assumiu o coroado de rei, ele teve que passar pelo processo, e do processo, ele passou pelo propósito, e do propósito, ele chegou na promessa, que era ser rei, e nas nossas vidas, nós temos que aprender, a suportar o processo, a suportar o propósito, para chegar na promessa, são três fases da nossa vida, que a gente vai caminhar, rumo a nossa promessa, aquilo que Deus tem para mim, para você, que é o processo, suporta, dói, mas suporta, está doendo, está cansado, suporta, não desista, não pare, não desanime, continua, estão falando, estão te caluniando, estão tacando pedra, continua, suportando o propósito, é diante do propósito, é diante do processo, que Deus vai fazer, um homem valente, uma mulher valente, um guerreiro, Deus vai te moldar, diante da fornalha, Deus vai te moldar, diante do processo, e quando você passar, mais um passo, mesmo que venha tudo de novo, mas você vai estar mais forte, você vai estar mais preparado, você vai saber suportar, e quando você chegar na promessa, é que você estará preparado, para aguentar, aquilo que Deus tem para a sua vida, porque se Deus dá antes, nós não conseguimos suportar, aquilo que vai bater nas nossas mãos, vai sair, e eu não estava preparado, naquele momento, diante do processo, eu não estava preparado, para viver aquilo que Deus tem na minha vida hoje, o que Deus tem feito, foi preciso passar por tudo, mas aprender, aceitar, a suportar, a dor, o processo, aquilo que mais doía, eu suportei, e hoje, eu estou vendo, aonde Deus me colocou, eu estou vendo, as mãos de Deus, aonde tem me levado, aonde eu tenho chegado, aonde eu tenho falado, porque é através dele, é tudo por ele, não é por mim, é sobre ele, esse tempo passou, e eu vivi, um ano, muito difícil da minha vida, que foi 2021, um ano, aonde poderia ser, tudo bom, mas foi um ano, de uma dor terrível, uma perda, que foi a perda da minha mãe, e nesse ano, mesmo, a gente sem entender, a gente vê, as mãos de Deus, em tudo, a gente vê o cuidado, a gente vê Deus, trabalhando, nos mínimos detalhes, quando nós paramos, para pensar, para ver a situação, a gente entende, que Deus, sempre esteve, no controle, e, a gente não ia vir, para o Brasil, por causa da pandemia, e, em certo ponto, a gente chegou, cara, vamos lá, vamos lá, dependente da pandemia, vamos lá, e, minha mãe, ela me mandou, uma mensagem, dizendo, filho, queria tanto, que você viesse, eu falei, mãe, eu não sei, se vai ser possível, com essa pandemia, mas, acabou, que deu tempo, que a gente veio, e, na virada do ano, nós pegamos Covid, eu e minha esposa, bem na virada, aí, eu falei, nossa, saímos de lá, para pegar Covid aqui, agora, ficar 14 dias, distante, longe, isolado, mas, Deus, estava cuidando de tudo, então, o tempo foi passando, eu já precisava, me apresentar, em janeiro, eu falei, cara, vai ficar muito pouco tempo aqui, não vai dar para aproveitar todo mundo, então, a gente foi no consulado, e começou a dar ruim no consulado, e, o visto, não é, e, o visto foi aprovado, daqui a pouco, nos ligaram, cara, precisa desse documento, e, coisas foram começando a acontecer, dentro do consulado, mesmo, o visto sendo aprovado, e, eu falei para minha esposa, como assim, já está aprovado, só basta a gente pegar, e, para a gente viajar, e, começou aquele mover, e, Deus trabalhando a gente, sem entender, e, Deus fazendo com que, coisas irem acontecendo, para que nós, ficassemos mais um pouco, para que eu aproveitasse, mais um pouco, a minha mãe, então, as coisas, dentro do consulado, não iam dando certo, e a gente sem entender, e foi o tempo, que eu fiquei com minha mãe, aproveitando ela, que seriam os últimos momentos, de vida dela aqui, e, passou, aquele mês, foi o tempo, que eu aproveitei, e eu tive que voltar, e, quando eu volto, eu estou, na pré-temporada, acabei de treinar, desci para almoçar, meu telefone toca, meu irmão me ligando, e, ele disse, está podendo falar, e, eu falei, sim, pode falar, o que está acontecendo? a ele, seja forte, e, quando ele falou isso, eu desabei, lá mesmo, no chão, na frente de todos, meus companheiros, e, comecei a chorar, nem terminei, de ouvir ele falar, porque eu já sabia, o que estaria acontecendo, e, ele disse, a mãe, se foi, e, foi um momento, muito difícil, na nossa vida, uma dor, que, a gente sabe, que, a gente carrega, a saudade, a lembrança, mas, a gente, para para pensar, a gente vê, quanto Deus, ele é, maravilhoso, ele é bom, ele cuida, e, o quanto ele cuidou, nesse período, para que, nós, ficássemos aqui, para aproveitar ela, então, eu voltei, ainda, meio desanimado, voltei a jogar, a cabeça, um pouco, avoada, e, passou dois meses, eu tive, uma lesão, muito séria, eu nunca me machuquei, mas, ali, eu me machuquei, pela primeira vez, algo muito sério, e, eu fui, nos médicos, fiz, todos os exames, os médicos, não via nada, e, dizia, você está bem, mas, eu sentia, muita dor, na minha perna, eu tinha, rompido o osso, e, o osso, tinha se rompido, e, eu não conseguia andar, eu falava, cara, eu estou sentindo, muita dor, e, dizia, para aquelas pessoas, e, eles falavam, você não tem nada, na, na ultratação, não está batendo nada, eu falava, eu não estou conseguindo andar, gente, o que vocês estão fazendo? Até que, certo dia, mandaram eu ir de novo, aonde eles viram, e, ali, foi, o momento, mais difícil, também, da minha vida, eu falei, cara, duas coisas, o primeiro, foi minha mãe, e, agora, eu me machuco, que ano é esse? O que vai acontecer? Eu vou perder o ano todo? Mas, aí, a gente, nos momentos, mais difíceis, das nossas vidas, é onde a gente, busca o pai, é onde a gente, procura o pai, e, nesses momentos, eu queria tanto jogar, eu dizia, cara, no meu aniversário, eu quero jogar, eu quero estar em campo, falava para Deus, que o Senhor, possa, me curar, o mais rápido possível, que eu possa estar ali, e eu queria, antecipar as coisas, mas, era o momento, de eu esperar, era o momento, de eu ficar, guardado, de eu ficar, me cuidando, era o momento, que eu precisava, buscar o pai, intimidade, ter relacionamento, e, e eu dizia, eu quero logo, eu quero voltar, e, não voltava, no dia que eu falava, então, chegou um certo ponto, eu falei, eu vou fazer um propósito, para Deus, eu vou fazer um sacrifício, para Deus, e, quando nós, nos sacrificamos, Deus, Ele, ouve, a nossa oração, quando nós, nos quebrantamos, diante da presença do Senhor, Ele, ouve o nosso choro, Ele, ouve a nossa oração, a gente, tem o exemplo, de Ana, quando Ana, se quebranta, diante da presença do Senhor, só com o coração, palavra, ele, pede, algo, que é um filho, se tu me deres, um filho varão, eu lhe devolverei, então, o Senhor, atento, ouve a oração de Ana, e lhe concede, aquilo que ela lhe pede, mas, quando Ana, decidiu, se quebrantar, diante da presença do Senhor, o salmista, vai dizer, que perto, está o Senhor, dos que tem o coração, quebrantado, então, eu, decidi, me quebrantar, diante da presença do Senhor, durante, um mês, e todos os dias, eu acordava às três horas da manhã, para orar, eu falei, esse vai ser o meu sacrifício, mesmo cansado, mesmo com dor, com sono, mas, eu vou estar diante da tua presença, Pai, porque eu preciso, porque eu quero ser íntimo ao Senhor, eu quero ter intimidade, eu quero poder falar contigo, ouvir a tua voz, e eu decidi fazer esse sacrifício, me colocar diante da presença do Senhor, era muito difícil, mas, todos os dias, eu estava ali, e um versículo, que falou comigo, durante esse tempo, um versículo, que eu levo para a minha vida, está lá em Provérbio, que diz, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão, e eu achei, aquilo que eu precisava, eu achei, aquilo que eu buscava, eu achei, eu achei Deus, eu achei o Senhor, porque, a palavra fala, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão, e quando nós buscamos, e quando nós nos colocamos, e abrimos o nosso coração, diante da presença, Ele nos responde, Ele fala, porque Ele nos conhece, mas Ele quer que eu e você, temos uma atitude, um posicionamento de buscar, e quando eu entendi, que eu precisava buscar, eu falei, Senhor, quando eu voltar, é para glorificar, e exaltar o Teu nome, não é para a estrela do Juan brilhar, mas a do Senhor, e eu pedia tanto, Senhor, eu quero voltar, eu vou voltar, eu vou fazer gol, eu vou jogar bem, então, o Senhor me concedeu, depois de dois meses, e meio parado, eu voltei, e no primeiro, no segundo jogo, quando eu voltei, Deus me honrou com gol, e eu continuei ainda buscando, falando, Senhor, vou fazer mais gol, e no segundo jogo, eu fiz mais um gol, e eu falei, Senhor, Tu és fiel, Pai, Tu és maravilhoso, Senhor, mas eu precisava me colocar, eu precisava me quebrantar, diante da Tua presença, Pai, e muitas das vezes, nós pedimos algo, nós queremos algo, mas nós nos quebrantamos, diante de Deus, nós nos colocamos, diante do Senhor, Ele está todo o tempo, olhando para mim, para você, esperando, eu e você, Ele só quer, que eu e você, saímos do nosso lugar, e vamos buscar o Pai, Mateus 6, e você vai dizer, que no quarto, feche a porta, e fale com seu Pai, e eu entendi, esta palavra, todos os dias, eu ia para o meu quarto, eu fechava a porta, e ali, eu chorava, e ali, eu falava com o Pai, porque Ele quer, verdadeiros adoradores, que adorem Espírito, e tem verdade, Ele quer pessoas, que estejam com o coração, voltado para Ele, Ele quer, eu e você, Ele quer, eu e você, Ele nos escolheu, e Ele quer fazer, algo sobrenatural, através da mim, da sua vida, Ele quer, levantar, eu e você, mas que nós, possamos entender, que nós, viemos viver, diante da presença, do Senhor, que nós, viemos deixar, Ele fazer, que nós, viemos somente, nos colocar, diante da presença, dEle, fazer, Senhor, entre aqui, o Teu servo, ouve, Pai, e faça o Teu querer, porque Ele vai fazer, e hoje, nós temos visto, o que Deus tem feito, através de nós, hoje, tem visto, o Juan, indo nas igrejas, o Juan, subindo no público, para poder falar, do amor dEle, da palavra dEle, hoje, tem visto, o Juan, vivemos as promessas, que Deus tem na vida dEle, algo que parecia impossível, mas hoje, eu tenho vivido, as promessas de Deus, na minha vida, e eu falo, de todo o coração, que é tão bom, ser fiel a Deus, é tão bom, você ser fiel, mesmo que, o mundo, tenta te parar, mesmo que, você não consiga, caminhar, mas, permaneça fiel, permaneça, porque, Deus honra, aquele que é fiel a Ele, Deus vai, quando você é fiel a Ele, e hoje, Deus tem feito, grandes coisas, através de mim, coisas que, eu falo, cara, isso é impossível, hoje, de estar aqui, falando, para vocês, pregando, eu nunca me imaginei, mas, Deus, Ele faz, quando eu decidi, me colocar, diante da presença, e me ver a palavra, e hoje, cara, o que eu tenho a dizer, é gratidão, é dizer, para que, eu e você, você que vem aqui hoje, eu não sei como é que você entrou, por esta porta, eu não sei como tem sido, seus dias, eu não sei como está, o seu coração, mas, Deus, Ele conhece, o seu coração, Ele conhece, a sua vida, Ele conhece, os seus pensamentos, Ele conhece, cada um de vocês, que estão aqui hoje, e, Ele quer falar com vocês, de uma maneira especial, vocês são escolhidos, vocês são filhos, porque, o Pai, Ele conhece, os seus filhos, e eu e você, somos filhos, Ele nos deu a oportunidade, de nós chamarmos, Ele de Pai, e nós somos filhos, Ele entregou, o seu único filho, naquela cruz, para que eu e você, não morresse, mas, termos a vida eterna, de que eu e você, hoje estivéssemos aqui, mesmo não merecendo, não, não merecendo, mas foi pela graça, foi o amor, e que nós viemos, pelo menos, atribuir, esse amor, esse carinho, esse Pai, que nós possamos entender, para viver, diante do processo, para viver o propósito, chegar na promessa, e você, que hoje, eu não sei, você hoje, que possa estar dizendo, o que tu queres, de mim, Senhor, ele só quer, o seu coração, ele só quer, apenas, o seu coração, ele quer, falar contigo, assim como, ele mudou, a minha história, assim como, ele tem mudado, a minha vida, ele quer, fazer na sua vida, ele quer, fazer na sua família, ele quer, ele quer, fazer na sua casa, ele quer, fazer através, de você, e através, da minha vida, vidas, tem sido, transformada, vidas, tem sido, alcançada, e através, de você, Deus, vai fazer também, Deus, vai fazer, mas, para você, se colocar, diante da presença dele, eu não sei, se todos vocês, que estão aqui, já aceitaram Jesus, como, seu Senhor, o Senhor, da sua vida, eu creio, que, assim como, eu sempre falo, esse é o momento, mais difícil, da nossa vida, você, muita, da vez, você diz, eu não estou pronto, eu não estou preparado, ah, eu faço isso, eu faço aquilo, mas, vinde, como estás, vinde, do mesmo jeito, que você está, irmão, e a gente olha, isso aqui, só toma a decisão, quem é corajoso, porque, quando chega, nesse momento, assim foi comigo, quando o pastor, disse, quem quer aceitar Jesus, a gente olha, e a gente vê, a gente espera, a primeira pessoa, se levantar, para depois, tomarmos uma decisão, dar o primeiro passo, mas, comigo, quando ele falou, eu falei, cara, eu quero seguir, esse Jesus, eu quero largar tudo, eu quero ver, diante da presença, esse Jesus, independente, de como eu sou, independente, do que eu faço, mas, eu sei, que ele vai me transformar, eu sei, que ele vai me mudar, e ele quer mudar, a sua vida, ele quer mudar, a sua história, ele quer fazer, algo sobrenatural, também, de você, eu quero somente louvar ao Senhor, por essa oportunidade, não pode vir aqui, eu quero somente louvar ao Senhor, por este momento, por este dia, agradecer a Deus, pela oportunidade, de estar aqui, nesta noite, Obrigado, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, obrigado, Pai, por cada vida que aqui está, Senhor, o Senhor conhece, o coração de cada um, que entrou por essas portas, Pai, Senhor, trabalha, Pai, na vida material, na vida sentimental, vai trabalhando, Senhor, vai fazendo o teu querer, vai fazendo os teus servos, vai levantando, Senhor, uma geração, um povo, Pai, a qual esteja disposto, Pai, a viver a tua palavra, a levar a tua palavra, Senhor, essa é a minha oração, Pai, eu levanto uma nação, levanto um povo, a qual esteja disposto, a viver o sobrenatural, um povo, a qual esteja disposto, a viver a presença do Senhor, vivendo diante do Senhor, diante dos teus atos, Pai, Oh, Jesus, tu és bem-vindo em nosso meio, Pai, nós te adoramos, e nós te exaltamos, Paizinho, por tudo o que não tens feito, Pai, tome em tuas mãos, Senhor, muito obrigado, Deus, continue abençoando, abençoando ela, abençoando o seu ministério, Pai, abençoa esta casa, Senhor, essa oração que te peça, Pai, não porque merecemos, mas foi pela graça, Amém. Se você assistiu a este vídeo, e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal, nós temos muitos outros conteúdos, que podem abençoar a sua vida, assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal, e desfrute de muita coisa, que pode potencializar, sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus, conte conosco, estamos juntos.